Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas. O vídeo de hoje é sobre arterite temporal. Você já ouviu falar? Então, se você já não sabe nada a respeito disso, o que é, qual é o sintoma, eu te convido para você assistir o vídeo até o final. É arterite temporal. Então, bora assistir o vídeo lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostar, você deixa o seu like. Se você não for inscrito no canal, você se inscreva, porque aqui a gente aborda todas as doenças autoimunes de uma maneira que você entenda. Então, bora lá para o vídeo. Arterite temporal. Bora lá. A arterite das células gigantes, também conhecida como arterite temporal, é uma doença autoimune que causa inflamação crônica das artérias da circulação sanguínea e provoca sintomas como dor de cabeça, febre, rigidez e fraqueza dos músculos, mastigatórios, anemia, cansaço e, nos casos mais graves, pode levar à cegueira. Essa doença é detectada pelo médico através do exame físico, análises sanguíneas e biópsia da artéria, que demonstra a inflamação. O tratamento é orientado pelo rematologista e, apesar de não ter aí uma cura, a doença pode ser muito bem controlada com o uso de remédio, especialmente corticoides, como a prednisona. A arterite temporal é mais comum em pessoas acima de 50 anos e idoso. E, apesar da sua causa ainda não ser bem esclarecida, sabe-se que ela é relacionada ao desequilíbrio no sistema imune. Essa doença é uma forma de vasculite, um tipo de doença reumática que afeta a circulação sanguínea e pode provocar o comprometimento de várias partes do corpo. Principais sintomas. A inflamação nas paredes dos vasos sanguíneos provoca sintomas generalizados e que atrapalha a circulação do vaso sanguíneo afetado, especialmente a artéria temporal localizada na face, além de outros como artérias ofomáticas, carótidas, a horta do coronórias, por exemplo. Assim, os principais sinais e sintomas são dor de cabeça ou no couro cabeludo, que pode ser forte e latejante, sensibilidade e dor na artéria temporal, que se localiza aí na parte lateral da testa, dor e fraqueza na mandíbula, que surge após falar ou mastigar prolongamente e melhora com o descanso, febre recorrente e não explicada, anemia, cansaço e mal-estar geral, falta de apetite e perda de peso. Atenção grave, como perda de visão, cegueira repentina ou aneurisma, também pode acontecer em alguns casos, mas pode ser evitada aí com a identificação e realização do tratamento, o mais breve possível pelo reumatologista. Além desses sintomas, é comum que a artéria temporal esteja acompanhada da poliomialgia reumática, que é outra doença que provoca, sim, a inflamação dos músculos e articulações, causando dor no corpo, fraqueza e desconforto nas articulações, principalmente do quadril e dos ombros. Mas como confirmar o diagnóstico? Bom, o diagnóstico da artéria temporal é feito através da avaliação clínica, como eu já havia dito pelo clínico geral, ou um reumatologista. Além da realização de exames de sangue, que demonstra a inflamação com elevação dos níveis VHS, que pode atingir valores acima de 100 milímetros, e a confirmação, entretanto, é feita pela biópsia da artéria temporal, que irá aí demonstrar as alterações inflamatórias diretamente no vaso. Como é feito o tratamento? O tratamento dessas células gigantes é feito para aliviar os sintomas e prevenir a perda da visão com o uso de corticoides, como eu já havia dito do prednisona, em doses altas, orientada, obviamente, pelo reumatologista. O uso de remédio é feito por pelo menos 4 meses, variando de acordo com a melhora dos sintomas. Além disso, o médico pode ainda recomendar analgésicos e antitérmicos, como paracetamol, para poder aliviar os sintomas da febre, do cansaço e mal-estar geral, caso surjam. A doença pode ser bem controlada com o tratamento e costuma entrar em remissão, mas pode voltar a recorrer após algum tempo, que varia com a resposta do organismo de cada pessoa. Se você está passando por algum desses sintomas, procure o seu reumatologista, para que ele possa fazer uma avaliação geral e saber mais se você pode estar aí com algum problema de arterite temporal. Até o próximo artrite reumatóide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal? O que vocês acharam? Vocês já ouviram falar na arterite temporal? Cada coisa, né, gente? Cada coisa estranha, cada nome estranho. Então, se você tiver com suspeita, tá? Com algum desses sintomas, é muito importante, gente, fazer uma avaliação médica, tá? Para não ficar deixando adiando, adiando, né? Ó, vou falar aqui de novo um dos principais, tá? Eu anotei aqui. Dor de cabeça no couro cabeludo, que pode ser forte e latejante. Sensibilidade e dor na artéria temporal, que se localiza na parte lateral da testa, que sim, ó. Sim, né? Dor e fraqueza na mandíbula, que surja após falar ou mastigar prolongamente, né? E melhora com descanso, né? Febre recorrente não explicada, anemia, entre outros, tá? Então, se você tiver com algum dessas suspeitas, procure, gente, é... uma orientação do médico, fazer uns exames mais detalhados, que é sério, tá bom, gente? Muito sério. Bom, gente, é... só para finalizar aqui, tá? Para ser rapidão, para não ser mais tão longo, né? Cansativo aqui. Lembrando que você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários, se você está com algum sintoma parecido, se você já foi diagnosticado, tem gente que já foi diagnosticado. Se você já foi diagnosticado, faz o tratamento, deixa aqui nos comentários, é muito importante, porque outras pessoas podem ver, é importante compartilhar informações, né, gente? Principalmente por quem já passou pelo problema em si. Se você tem alguma doença autoimune, quer que eu faça um vídeo detalhado, também deixe nos comentários. Aqui embaixo tem as redes sociais do artrite hematóide, que você pode estar entrando lá, acessando, tem o Twitter, o Instagram, tem a página e o grupo no Facebook, tem o nosso grupo no WhatsApp também, tá? Então, fica à vontade. Lembrando, se você quer contar a sua história, quer comprar... contar... comprar... quer contar o seu relato em relação à sua doença imune, tudo que você está passando, os tratamentos, quer desabafar? Quer? Você manda, então, para o meu número do WhatsApp. Muita gente está falando, ah, mas eu não consigo falar com você por e-mail, pelas redes sociais. Então, vai lá no meu WhatsApp, eu vou deixar o número ou aqui, ou por aqui nas telas, um desses lados aqui, ou aqui, ou aqui. Eu vou deixar o número do meu WhatsApp e você manda para mim e fala, Renata, quero que você conte a minha história. Aí, todos os domingos, ao vivo, às oito da noite, eu vou estar fazendo a live e contando a sua história, para outras pessoas estarem vendo e se passarem pelo mesmo problema que você, posso te dar uma força, tá bom? Então, fica aí a dica, tá? E não se esqueça aí de deixar um like, compartilhar o vídeo, enfim, gente, as coisas chicas. Quer ser membro do canal? Quer ser um patrocinador? Clique no botãozinho escrito Seja Membro, que você vai ajudar o canal aí. Muito! E você também pode estar vendo vídeos exclusivos aí, só para membros do canal, tá bom, gente? Tá tudo bem com vocês? Já falei muito, né? Gente, não ligue para a minha cara, assim, olha. Ultimamente eu não ando muito legal, sabe, gente? Olha as olheiras, olha as olheiras. Ó, não ando muito legal, tá, gente? Mil desculpas, tá? Tô numa crise brava aí. Tô com suspeita de estar com a artrite afetando os meus pulmões. Então, assim, eu tô bem, bem, bem ruim, assim, em todos os sentidos, tá, gente? Então, eu peço mil desculpas em relação ao jeito que eu tô, tá? Não leve em conta, esqueça, tá? Não olhe. Não tem como não olhar, né? Enfim, tá? Mas aí eu vou avisando para vocês gratuitamente. Eu vou ter que fazer uns exames aí do pulmão bem mais detalhado para saber como que tá, tá? Então, é isso, gente. Só passei mesmo para dar um oi e vou começar a fazer isso, tá, gente? Eu vou procurar anotar alguns também nos comentários. Tem alguns comentários que eu não tô conseguindo marcar direitinho. Tá muito corrido. Tô procurando descansar o máximo que eu posso para não me esforçar muito, conforme o médico diz, tá? E aí eu tô procurando, né, não me cansar tanto. Principalmente a cabeça, né? Porque a gente fica cabeça a mil. E é isso, então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por você estar sempre dando apoio para mim, ajudando muito o canal. Aí eu fico muito contente. E a gente se vê aí no próximo vídeo, tá? Lembrando que os vídeos aqui do Artrite é de segunda a sexta-feira, às oito da noite, e a live é às oito da noite, aos domingos. Onde você pode ir lá participar ao vivo comigo para a gente bater papo da risada, tá? Porque não é só tristeza, não é só falar de doença, né? Tem que dar risada. E é isso aí, gente. Amanhã eu volto às oito da noite. Fui. Beijo.